Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Para você que está nos acompanhando desde agora, Dom Alberto não está em nossa Arquidiocese porque está participando da Assembleia Ordinária Geral dos Bispos do Brasil em Aparecida, esta Assembleia que é feita anualmente, a reunião de todos os Bispos do nosso Brasil. E, portanto, ele está participando desta Assembleia juntamente com o nosso Bispo Auxiliar, Dom Teodoro. E pediu, então, para que o Padre André, que está falando para vocês, pudesse dar essas reflexões no que diz respeito àquilo que é a nossa própria fé. Como você está nos acompanhando ao longo desses programas, dentre tantas coisas que nós poderíamos falar e que, muitas vezes, quando o Alberto me pede para poder fazer o seu programa, é justamente o que falar. E daí, então, geralmente eu penso, talvez, na realidade que nós estamos vivendo, no contexto que nós estamos vivendo, ou da igreja, ou da própria liturgia. E daí, então, eu pensava, nós estamos no tempo pascal. Acabamos de viver a grande alegria do domingo da ressurreição do Senhor e que nós renovamos sempre, a cada domingo, e que participamos da missa. E Páscoa significa ressurreição, a ressurreição de Jesus. Essa ressurreição que é uma doutrina, é um ponto de nossa doutrina importantíssima da fé. E daí, então, nós estamos refletindo, e daí encontrei a solução para poder falar, ao longo desses programas, sobre o que diz respeito, o que significa a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição a partir do Catecismo da Igreja Católica, já que nós estamos celebrando os 20 anos também, neste ano da fé, os 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica, onde está toda a síntese da nossa fé. Daí, então, nós falávamos sobre o que significa a ressurreição da carne. No programa passado, nós concluímos com esta pergunta, que o próprio Catecismo nos dá. Ou seja, é bastante comum a aceitação de que, depois da morte, a vida da pessoa humana continua de modo espiritual. De fato, nós acreditamos, como nós falamos, a morte é a separação da alma e do corpo. O corpo é sepultado, entregue à terra e a alma vai para junto de Deus e continua a sua vida, porém, de uma maneira espiritual, não mais física. Mas a grande pergunta é, como acreditar que este corpo que foi sepultado, para este corpo, tão manifestamente mortal, possa ressuscitar para a vida eterna? Daí, então, é a pergunta que iremos, com o Catecismo da Igreja Católica, comentar neste programa. O Catecismo, então, continua dizendo, como é que os mortos ressuscitam? Então, para vocês terem uma ideia, olha só, talvez a pergunta de cada um de nós, como os mortos ressuscitam? Pergunta do dia a dia, e o Catecismo tem a resposta. E daí, então, o que é ressuscitar? Antes de dizer a modalidade com a qual eles ressuscitam, o Catecismo diz, o que é ressuscitar? Na morte, separação da alma e do corpo, O corpo do homem, e aqui nós já dissemos que, quando falamos de homem, não significa a exclusão das mulheres, mas o homem é um conceito antropológico que fala da realidade humana, que é composta pelas mulheres e pelos homens. Então, o corpo humano, por isso dizer, cai na corrupção. Corrupção, o que significa? Ele se corrompe. Todos nós sabemos, do ponto de vista natural, de que o nosso corpo, ele sofre transformações biológicas depois que ele é sepultado. E isso, na linguagem teológica, nós atribuímos com o conceito de corrupção. Se ele se desintegra nos modos como nós o conhecemos. Enquanto sua alma vai ao encontro de Deus, embora ficando à espera de se reunir ao seu corpo glorificado, Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Então, vamos estar bem atentos aqui, meus irmãos e irmãs, porque nós estamos falando agora de um tema profundo, de um tema que é o centro da nossa fé, como nós vimos nos programas passados. E dessa forma, de fato, o que significa? Ressuscitar. O que é ressuscitar? E o modo pelo qual nós entendemos essa ressurreição, que, como você está percebendo, nós percebemos, é uma realidade profunda e rica na nossa vida. Nos dá uma esperança de podermos, nessa terra, saber de que, apesar de todas as provações da vida, essa ressurreição é a nossa esperança. Então, diz o Catecismo, Então, significa que um dia, este corpo que nós entregamos à terra, será transformado e se tornará glorioso, unindo-os às nossas almas. Aí, olha só, se a morte, ela é a separação da alma e do corpo, no dia da nossa ressurreição, esta alma novamente se unirá a este corpo, tornando este corpo um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Pela virtude, por que isso? Da ressurreição de Jesus. Quem ressuscitará? É a segunda pergunta que nós poderíamos fazer, no que diz respeito à ressurreição. Todos os homens que tiverem pecado, todos os homens que tiverem morrido, os que tiveram praticado o bem, para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de condenação. Significa, meus irmãos e irmãs, que aqui, o próprio João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, nos fala sobre isso. Os que tiverem praticado o bem, para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de condenação. Significa que todos nós que morremos, independente daquilo que nós fizemos, todos irão ressuscitar. Porém, essa ressurreição se dará definitivamente um dia, quando aqueles que viveram a justiça, praticaram o bem, irão para o prêmio eterno, para a vida eterna, e aqueles que justamente, não tendo reconhecido a fé, não tendo vivido bem, poderíamos assim dizer, ou mesmo sem terem reconhecido a fé, mas que não tiveram e não praticaram o bem nas suas vidas, não praticaram aqueles valores necessários para uma condição digna de filhos de Deus, eles receberão a condenação, daquilo que eles mesmos escolheram. Isso é uma coisa muito importante, porque até Santo Agostinho foi incompreendido, quando ele falou sobre isso. Ou seja, quando ele falava, e aqui fazemos uma parêntese para poder explicar melhor, essa frase que talvez seja muito complicada. Significa que coisa, quando Agostinho falava, Santo Agostinho explicando um pouco sobre essa realidade também, de ressurreição, ele falava de uma palavra chamada predestinação. E ele dizia que todos os homens são predestinados para o bem. Mas, quando ele escreveu isso, numa obra chamada A Predestinação dos Santos, então, eles interpretaram erroneamente, dizendo, Ah, Agostinho diz então que os homens são predestinados ao bem e ao mal. Significando então de que aqueles que praticam o mal, Deus já sabe que eles irão praticar o mal, e por isso, quando nós nascemos, nós já nascemos com a nossa condenação, porque Deus sabe já de antemão. E daí que Agostinho foi criticado por causa disso, porque achavam que ele tinha falado isso. Quando na verdade, não. Então, Santo Agostinho falava, no que diz respeito à predestinação de todos nós, de que Deus sim, de fato, ele sabe quem irá escolher pelo bem, quem irá escolher pelo mal, porque ele é onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Porém, ele nos predestina todos para o bem. A explicação está no próprio Gênesis. É o Gênesis que nos fala, quando Deus criou o homem e a mulher, os colocou em um lugar bom, e daí então, o que significa? Ele deu um limite para aquelas pessoas que está simbolizado na árvore do conhecimento, ou seja, na árvore que está no meio do jardim. Vocês poderão comer de todos os frutos das árvores, menos daquela que se encontra no meio. Isso é o símbolo do limite humano entre o Criador e a criatura. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Porém, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas não somos como Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus como criaturas. E ele, o Criador. Daí então, essa foi a simbologia do limite entre Criador e Criatura. Nós sabemos que o homem, e aí o homem, a mulher, Adão e Eva, naquele momento, transgrediram e ultrapassaram o limite. Daí então, comeram do fruto da árvore, e daí é a explicação, a explicação doutrinal, já judaica, semítica, no que diz respeito a como o mal entra na vida humana. Ou seja, o mal significa justamente a escolha que o homem fez mesmo diante do limite que Deus já havia mostrado para ele. Ou seja, não poderão comer daquela árvore. E o homem, então, transpôs esse limite e daí então o mal entra no mundo. Daí Santo Agostinho vai novamente responder, dizendo, não, Deus predestina todos para o bem. Predestina a todos. Ele sabe quem irá escolher pelo bem, Ele sabe quem irá escolher pelo mal. Porém, aí entra o que nós chamamos de misericórdia de Deus. Durante a vida humana, Deus vai mostrando diversas formas para que aquele homem nunca possa escolher pelo mal. Ou seja, pode até ser, e Ele saberá a conclusão dessa decisão do homem. Porém, Ele demonstrará e fará de tudo para que este homem possa escolher sempre pelo bem. Porque Ele foi predestinado para o bem. A essência do homem é do bem. E daí, então, por isso que nós entenderemos melhor o que diz respeito ao que nós acabamos de dizer no Catecismo da Igreja Católica. Como, então? Quem ressuscitará no último dia? Todos os homens que tiverem morrido, os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. Voltaremos, então, logo mais, explicando melhor e mais detalhadamente aqui no programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo falando sobre a realidade da ressurreição. O que significa a ressurreição na vida de cada um de nós em base àquela ressurreição de Jesus que nós celebramos liturgicamente e que nós ainda continuamos celebrando chamando de tempo pascal esse tempo em que ele está e continuou presente como ressuscitado com os discípulos antes da ascensão. Nós retomamos o Catecismo da Igreja Católica justamente falando sobre o que significa a ressurreição quando professamos no símbolo da fé creio na ressurreição da carne. falávamos então o que é a carne o que significa esse conceito de carne para a teologia para a teologia e para a nossa reflexão também doutrinal. Falamos então como é que os mortos ressuscitam porque nós falamos que é muito difícil o entendimento tanto que vocês estão percebendo o esforço de poder tentar explicar de uma maneira clara detalhada de uma realidade realmente muito difícil da qual por exemplo nós ainda não experimentamos e por isso dizia também no início dessa série de programas que muitas vezes as nossas dificuldades de entendimento doutrinal estão relacionadas a nossa linguagem. Nós buscamos certas linguagens que muitas vezes ainda não conseguem expressar aquilo que é realidade profunda do que nós vivemos e acreditamos. Porém mesmo diante da limitação linguística mesmo da limitação das palavras que podemos encontrar para expressar uma realidade porém essa realidade não deixa de ser explicada não deixa de ser falada tanto que então nós estamos falando o que é ressurreição da carne. Como é que os mortos ressuscitam? E falávamos então no primeiro bloco deste programa que o que é ressuscitar é justamente quando um dia o homem e a mulher retomarão no seu corpo que foi entregue a sepultura a sua alma e vai tornar esse corpo incorruptível. Quem ressuscitará? Ressuscitará todos os homens que tiverem morrido então todos aqueles que morreram ressuscitará. Daí os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. Tanto que falávamos inclusive da doutrina de Santo Agostinho que também se perguntou sobre isso por que que existe uma ressurreição de condenação por que existe uma ressurreição de vida e a causa então do livre-arbítrio ou seja o homem pode escolher pelo mal o mal portanto que não é uma criação de Deus mas fruto da escolha que o homem faz transpondo o seu limite porque Deus essencialmente nos criou para o bem todos nós a nossa essência é para o bem o homem não foi criado para o mal nós não nascemos para o mal nascemos para o bem daí então como agora nós podemos entender essa ressurreição vocês perceberam que é a terceira pergunta ou seja o que é ressuscitar o catecismo da igreja católica responde quem ressuscitará o catecismo da igreja católica responde como será essa ressurreição é a terceira pergunta e o catecismo diz Cristo ressuscitou em seu próprio corpo tanto que ele diz no evangelho de Lucas capítulo 24 versículo 39 evangelho de Lucas capítulo 24 versículo 39 vede as minhas mãos vede e os meus pés sou eu mesmo mas não regressou a uma vida terrena daí já começa um pouco mais a dificuldade de entendimento ou seja Jesus ressuscitou com o seu próprio corpo tanto que ele diz vede as minhas mãos ainda tinham e possuía as marcas do lado as marcas dos pregos porém não regressou a uma vida terrena é diferente a realidade de Jesus não é mais a mesma daquela que era antes daí se explica por que que quando Madalena no evangelho de João Maria Madalena ao encontrar Jesus que ela o reconhece ele diz não me segures porque ainda não fui para o meu pai vai anunciar aos meus irmãos que me encontrem na Galiléia e assim por diante de igual modo nele todos ressuscitarão com o seu próprio corpo com o corpo que agora tem mas esse corpo será transformado em corpo glorioso em corpo espiritual espiritual daí vamos pensar bem e vamos procurar prestar bem atenção de fato para que nós entendamos essa realidade muito bonita da ressurreição que nós estamos comentando com o corpo com esse corpo que será transformado em corpo glorioso em corpo espiritual onde é que está a explicação dessa expressão está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 15 versículo 44 carta de São Paulo aos Coríntios primeira carta aos Coríntios capítulo 15 versículo 44 em que ele diz alguém poderia perguntar como ressuscitam os mortos com que espécie de corpo eles voltam insensato o que tu semeias não volta à vida sem morrer e o que semeias não é o corpo que há de vir é um simples grão o que é semeado sujeito à corrupção ressuscita incorruptível os mortos ressuscitarão incorruptíveis é de fato necessário que este ser corruptível se revista de incorruptibilidade que este ser mortal se revista de imortalidade daí primeira carta aos Coríntios sempre capítulo 15 então versículos de 35 a 37 depois 52 a 53 então percebam aqui como como Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo daqui então nós vemos que todos os relatos que nós iremos escutar que nós já escutamos desde o primeiro domingo da Páscoa se vocês estiverem atentos todos os os evangelhos da semana por exemplo a quem participa da missa diária nós iremos agora acompanhar todas as aparições de Jesus depois de ressuscitado aos discípulos então Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo quais são os sinais de que ele de fato ressuscitou com o seu próprio corpo não é que ele caiu do céu de novo novamente ou então não primeiro sinal o túmulo vazio então os linhos tanto os panos de Jesus lá está bem detalhado descrito no evangelho os panos colocados à parte a pedra tinha sido removida Jesus não está lá então significa que este corpo não está lá depois ele mesmo diz na primeira aparição aos apóstolos sobretudo a Tomé que foi o evangelho do primeiro domingo do segundo domingo da Páscoa Tomé põe os teus dedos toca aqui nas minhas mãos coloca o teu dedo no meu lado não sejas incrédulo mas fiel veja as minhas mãos e os meus pés sou eu mesmo depois a partir daí São Paulo tenta explicar essa ressurreição não é que ele fala uma ressurreição de mentirinha não a ressurreição de Jesus é um evento que acontecerá também conosco daí então na primeira carta aos corintios capítulo 15 versículo 44 ele diz alguém poderia perguntar como ressuscitam os mortos isso aqui de São Paulo é formidável com que espécie de corpos eles voltam insensato ele já começa brigando já começa com uma linguagem bem popular ele já começa puxando a orelha insensato o que tu semeias não volta a vida sem morrer e o que semeias não é o corpo que há de vir é um simples grão então olha só São Paulo está tentando explicar o que é essa ressurreição da carne com uma linguagem bem simples que é da semente quando você planta uma semente vocês sabem nós temos diversas modalidades de semente essa semente então quando colocada na terra ela brota e portanto ela rasga o seu invólucro como semente e começa a brotar uma outra uma outra realidade ou seja um broto que depois ou seja isso significa que aquela mesma semente que mudando a forma mas não a essência ela então muda e se torna uma planta mas para isso é necessário que ela possa mudar a forma de semente tanto que as árvores que nós vemos as plantas as hortaliças que nós comemos foram sementes que não foram plantadas daquela forma tiveram uma outra mas são elas mesmas se não fosse aquela semente nós não teríamos aquela hortaliça não teríamos aquela árvore é aquela mesma e daí então é por isso que São Paulo fala insensato o que tu semeias não volta a vida sem morrer e o que semeias não é o corpo que há de vir é um simples grão o que é semeado sujeito a corrupção ressuscita incorruptível daí ele já está falando agora da ressurreição da carne como nós entendemos com o exemplo de Jesus os mortos ressuscitarão incorruptíveis é de fato necessário que este ser corruptível se revista de incorruptibilidade que este ser mortal se revista de imortalidade desta forma então com o testemunho de São Paulo nessa explicação formidável que ele nos dá sobre o que significa o como nós iremos ressuscitar nós queremos também oferecer a você meu irmão minha irmã pedindo Espírito Santo com esta bênção que nós iremos conceder a compreensão necessária para que essa realidade bonita da ressurreição possa ser a motivação para o testemunho sempre mais eficaz do que significa para nós estarmos continuamente com o Senhor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém o dê um Obrigado.